Música 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 O senhor Camilo fará a entrega do troféu de artilheiro desta competição ao atleta Bruno Meira da equipe do Carajás. Está aí o Bruno do Carajás recebendo o troféu de artilheiro. E o senhor Tubaína entrega o representante da equipe do Boca Júnior, a equipe Cibrina. E o senhor Antônio Geraldes, o Toninho, entrega o troféu de vice-campeão ao capitão da equipe do Paletes de Navey. Parabéns ao Paletes de Navey, parabéns ao Boca Júnior. E agora o senhor Adão entrega o capitão da equipe do Boca Júnior, o troféu de campeão do 26º Campeonato Municipal de Futebol Categoria Inglaterra. Parabéns ao Boca Júnior, parabéns ao Paletes de Navey e parabéns a todas as equipes que contaram o CERGAR realização de mais este evento esportivo na cidade de Panuí. Parabéns aí, valeu, valeu, valeu! Parabéns ao Boca Júnior, parabéns ao Boca Júnior. Parabéns ao Boca Júnior, parabéns ao Boca Júnior. Parabéns ao Boca Júnior, parabéns ao Boca Júnior. Parabéns ao Boca Júnior! Parabéns ao Boca Júnior! porque foram valentes, fazendo jus ao nome da equipe, perderam com dignidade. É o que eu sempre falo, se souber perder com dignidade, logicamente também estará preparado para a vitória. E parabéns também à equipe do Boca Júnior pela apresentação, foi merecida a vitória, e estamos felizes porque participamos de um município que valoriza o esporte amador. Agora com a direção e sob o comando do nosso amigo Carlos Icardi, tenho certeza que o esporte amador de Barueri será sempre vitorioso. Parabéns Barueri, parabéns Icardi, parabéns a todas as equipes que participaram deste campeonato de 2009. Meu nome é Silvio, eu sou técnica da equipe Boca Júnior, e eu quero agradecer primeiramente a Deus, porque nós chegamos até aqui hoje sem recurso nenhum, chegamos, primeiramente, graças a Deus, e depois aos pais que colaboraram muito. Essa vitória de hoje vai para todos, todos aqueles, direto ou indiretamente, que contribuíram com a família Boca Júnior. Eu sou a César, diretor responsável do Boca Júnior, e estou com ela na categoria há pouco tempo, esse norte é o principal, e aí está o Castilho, o Alex, que está com a equipe, só não foi o menino, elas são as falhas dos meninos aí que pegou o jogo, mas demais, elas e o Alex são de parabéns, aí eu passo a jogada para o Castilho. Boca, primeira vez campeão, eu queria agradecer meu pai, a Jéssica, minha mina, agradecer aqui, trofeuzão bonito, campeão, primeira vez, é isso aí, Boca Júnior, tudo bem? Lucas, trabalho na Secretaria de Esportes, estou aqui para falar do futebol, hoje estou no dia 27 de novembro de 2010, último jogo da final do campeonato, está acabando aí, molecada, parabéns as duas equipes que chegaram na final, a JT e o Boca Júnior, duas equipes em silêncio, bora lá para a gente poder fazer um bom trabalho ano que vem daqui, muito legal. Bom, a arbitragem em Barueri é muito complicado assim, o campeonato em si é muito forte, então exige muito da arbitragem, entendeu? Eu procuro fazer um trabalho muito bem feito, junto com o Adão, entendeu? O ano que vem a gente espera continuar aqui e vamos fazer uma reciclagem, ver se a gente traz mais alguns árbitros de fora, para fazer uma renovação um pouco aí no quadro de arbitragem. E o campeonato aqui é muito bom, muito bom mesmo. Sobre as finais, graças a Deus deu tudo certo, tudo bem, sem problema algum. Todas as categorias. Sou Adão, da Secretaria de Esporte de Barueri, e, marinheiro, quero agradecer você pelo trabalho que você prestou aqui com relação ao futebol amador. Hoje estamos encerrando a temporada de 2010, e agora só, em fevereiro, o reinício das inscrições com novas equipes, conversar com os diretores, estamos também de casa nova com o secretário de esporte, o senhor Carlos Zicardi, estamos renovando tudo outra vez aqui, e vamos fazer, se Deus quiser, um campeonato muito bonito, ou se não for melhor, igual a esse de 2010. Está de parabéns você e a equipe toda aqui da Arena Barueri, que trabalhou com a gente aqui em todo esse campeonato municipal. Sou o Toninho, diretor administrativo da Secretaria de Esportes, recebi o convite recentemente do nosso secretário Zicardi, que tem o planejamento para o ano de 2011, para resgatar a Secretaria de Esportes, e com isso, consolidar a Secretaria de Esportes, que é uma secretaria muito ativa com relação ao envolvimento da população, e nós estamos aí, juntamente com todo o grupo, empenhados em fazer o melhor trabalho, junto com o secretário Zicardi. Muito obrigado. Obrigado.